Pegou? Ah, espapou. Vai, vai, vai. Ô, cruzou a linha aí, troca de lugar comigo. Vai, vai, vai. Quem pega, pega. Pegou, pegou. Ah, cara, eu tô demorando demais isso. Olha que lag do caralho. Qual que é a minha boinha? Ah, que eu perdi o peixe agora. Pesca lá. Peguei mais um peixe. Quatro peixes até agora. Porém, tô com a vida cheia. E aí Mais um peixe. Mais um peixe na sua cara. Vai, pega, pega. Ah, ele puxou a boinha lá. Ah, ele puxou. 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 Obrigado. 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 Olha essa grama que legal, cara. Olha que foda que é essa grama. Que da hora. Isso lá, se tem como pegar. Cadê você? Olha pra você, pra você não ficar triste. Pega aí, vai pegando. Vou放 um pouco. Vem. Seguinte. Seguinte. Vem. 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 Obrigado, Paula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.